Balanço divulgado pelo Ministério da Saúde mostra que os estados de Tocantins, Sergipe, Piauí, Paraíba e Mato Grosso do Sul podem zerar suas filas de cirurgias no Sistema Único de Saúde. Os dados mostram que até outubro do ano passado, 250 mil cirurgias foram realizadas no país, mais de 70% da meta do Programa Nacional de Redução de Filas. Os apaixonados por carros, motos e bicicletas têm diversão garantida em São Paulo. O espaço tem opções para toda a família. A reportagem é de Andressa Oliveira. Um galpão com mais de 12 mil metros quadrados, localizado no bairro da Moca, Zona Leste de São Paulo, é o lugar perfeito para pessoas apaixonadas por carros, motos e bicicletas. Um dos investidores do espaço já tinha alguns carros, né? E a ideia foi justamente montar esse espaço para que o público venha para cá, conheça os carros antigos e também os carros que foram criações nossas, né? Que a gente chama de carros exóticos. Esses carros o público tem possibilidade de interagir, de até adentrar os carros, fazer em selfie. Então, o intuito do espaço foi justamente esse. Mas também que a pessoa pudesse trazer a família para cá. Porque normalmente esses encontros eram feitos em espaços que não tem uma estrutura interessante. Então, o filho não ia, a esposa não iria. A gente aqui não. A gente tem bar, restaurante, um parque maravilhoso, bem completo. Então, é um espaço para a família inteira. O pessoal pode vir para cá e passar o dia. Bom, agora eu vou dar uma volta com a Mauri para conhecer, para mostrar para vocês também o Museu de Bicicletas, né? É isso aí, vamos lá. Vamos lá. O visitante se depara com o Museu das Bicicletas, que é o primeiro museu do estado de São Paulo. E tem umas relíquias aqui maravilhosas. A mais antiga é de 1906. E é a bicicleta que era usada pelos bombeiros. Conta para a gente a história dessa bicicleta, Mauri. Exatamente. No princípio, né? Então, o pessoal já usava esse tipo de bicicleta para apagar os incêndios mesmo, né? Ela tem uma mangueira que é ligada naqueles hidrantes de rua e os bombeiros faziam a sua ação. E além dessas, tem outras relíquias. Tem até uma réplica aqui, que é uma bicicleta bem interessante, né, Mauri? Sim, sim. Uma bicicleta daquela imodeira de uma roda maior, né, dianteira, que o pessoal usava muito para fazer circo, para fazer algumas atrações de diversão. Além dessas duas, tem outras. Tem de 1940, 1970, 2012, 2023. Eu vi uma ali de 2023. Então, a pessoa pode ver a evolução das bicicletas, né? Exatamente. Existe uma história, né, da evolução. As primeiras bicicletas, eles eram de quadro de madeira e sem pedal. Eles eram impulsionados, né, pelos pés. E aí foi tendo a evolução. Então, aqui você consegue presenciar toda a história. Andressa Oliveira, para a Rede Vida de Televisão.